Olá, meu nome é Marcos Mortari e esta é uma edição especial do Infomunday. Ontem, no domingo, a gente teve as eleições presidenciais na Argentina. O candidato da oposição, Alberto Fernandes, venceu no primeiro turno já, foi eleito presidente, novo presidente da Argentina, e traz de volta à esquerda poder depois de um hiato de quatro anos, que foi a gestão do Maurício Macri, que era candidato à reeleição e foi derrotado. Ele tinha 40% dos votos, enquanto Fernandes conseguiu atingir os 48% dos votos no último domingo. Agora é importante a gente entender quais vão ser os efeitos políticos dessa mudança de ideologia, nessa mudança de rumo de política na Argentina, como que isso pode impactar o Brasil, a região toda, a América Latina, o Mercosul, como que vão se dar as relações, já que Fernandes e Bolsonaro não têm um bom relacionamento. Isso é importante monitorar e, falando nisso, o Infomunday vai fazer uma live especial sobre esse assunto às três e meia da tarde, nessa segunda-feira. Então fica de olho lá, pode mandar suas perguntas que a gente vai tentar responder. Vão participar dessa live o Tomás Fávoro, que é analista da Contra Risks, consultoria de risco político, e o Vitor Scaletti, analista político da XP Investimentos. Te vejo lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho